CAPÍTULO 548, GRUPO DE LUTHANIE TRADUÇÃO, CABELOS DO MAL REVISÃO, YUNG QC, BRU Momentos depois, o líder de templo esqueleto se transformou em uma névoa turva e retornou até as proximidades da árvore e ao gigante. Sentado nos galhos da árvore e ao gigante estava Jaufeng, pálido com suor escorrendo visivelmente de sua testa. Mesmo a árvore e ao gigante parecia fraca. Vendo tal cena, o líder de templo logo entendeu a situação. Ao mesmo tempo, ele começou a pensar que Jaufeng neste momento estava no momento mais fraco desde que entraram nas ruínas. Da batalha anterior, Jaufeng havia gasto muita energia, tanto força da alma quanto poder ocular e, se a batalha continuasse por mais algum tempo, talvez teria gasto todo o seu poder. Mestre, se tivéssemos nos aguentado um pouco mais, poderíamos ter matado todos eles. O líder de templo esqueleto disse um tanto pesaroso. Afinal, Jaufeng ainda tinha reservas, mas não se deixou cair em déficit, então o líder de templo não teve chance de virar a maré. Líder de templo, eu não continuei não por temer você, pois mesmo que eu não tivesse mais nenhuma força, você não teria chance nenhuma. O olhar de Jaufeng caiu no líder de templo esqueleto que, vendo isso, se estremeceu todo. Parecia que nenhum de seus pensamentos poderia escapar dos olhos de Jaufeng. Então, qual é o pensamento do mestre? O líder de templo disse cuidadosamente. Estando nas ruínas do Sagrado Roxo e se unindo com a árvore e ao gigante, a capacidade de Jaufeng quase ia contra os céus, e seu olhos dos céus podia controlar qualquer besta em qualquer área das ruínas. Se quiséssemos matar esse grupo, o preço que pagaríamos seria enorme. Jaufeng tinha um olhar profundo, então olhou para o céu. Neste momento, mundo exterior, na montanha gigantesca, as expressões dos espectadores das três grandes facções congelarão. Na imagem do espelho d'água, parecia que o olhar de Jaufeng estava direcionados para eles. Felizmente, a anciã Shui Yun é uma especialista em cura. Se fosse um soberano comum, ele já teria morrido. Não importa o que, ela foi capaz de sobreviver e se manter nas ruínas. Os membros das três facções discutiram. Embora a anciã Shui Yun tenha sido derrotada, sua atitude calma fez com que todos a admirasse ainda mais. Afinal, o inimigo que eles estavam enfrentando era uma existência monstruosa. Quando a fenda espacial se estabilizar mais uma vez, enviarem um grupo com forte poder de combate, dessa vez seremos capaz de reverter a situação. A bela tia Fada Seng Yu tinha uma expressão calma. Mas tudo o que aconteceu com o primeiro grupo enviado para as ruínas, fez com que todos os presentes tivessem uma expressão mais solene. Durante os próximos dias, Jaufeng não permitiu que o líder de templo esqueleto perseguisse a anciã Shui Yun e seu grupo. Em vez disso, eles se concentraram na implantação das matrizes de reparo e de recolhimento de Yuan Qi. Além de reparar e consolidar as três principais falhas nas ruínas. A principal tarefa do líder de templo ainda era a refinação e cadáveres amaldiçoados. Jauri Ufei também ajudou na construção e coordenação de algumas matrizes. Durante três dias e sob o apoio da árvore e ao gigante, o poder de Jaufeng havia se recuperado grandemente, então podendo controlar algumas bestas como mão de obra. Durante esse mesmo período, a anciã Shui Yun e companhia também estavam se recuperando. Principalmente a anciã Shui Yun, qual tinha ferimentos muito pesados e estava muito fraca. Então, mesmo ela sendo uma especialista em cura e possuindo uma boa resiliência, ainda levaria algum tempo até que voltasse ao seu estado de pico. Além do mais, os demais membros de seu grupo foram corruídos pelo poder da maldição cadavérica e ela também precisava ajudá-los a dissipar esse poder, fazendo-a consumir mais energia. Se fosse um soberano normal em vez da anciã Shui Yun, eles seriam incapazes de se livrar do poder da maldição. Ela simplesmente não podia não fazer nada, senão pelo menos metade de seu grupo morreria. Também, no decorrer do tratamento, a anciã Shui Yun se sentiu desconfortável, como se houvesse alguém observando cada ação sua. Esse sentimento a fez sentir um arrepio na espinha. Finalmente, no quarto dia, o grupo enfrentou mais perigo. Quatro ou cinco hordas de bestas cercaram o vale em que estavam se curando. Bom! Centenas de milhares de bestas logo transformaram esse vale em um terreno plano. Essas hordas eram lideradas por reis bestas que estavam pelo menos no meio passo do reino núcleo da origem. O pequeno grupo da anciã Shui Yun mesmo sem ter se curado, foi forçado a lutar. Nos dias seguintes, essa situação aconteceria várias vezes ao dia, não deixando-os descansar e sempre os mantendo em alerta. Os ataques furtivos dessas bestas eram inteligentes, e não seguia o senso comum. Alguns deles até tinham até mesmo talentos inatos especiais. Por exemplo, algumas bestas podiam saltar alto, enquanto outras podiam se tornar invisíveis. Alguns eram bons em energia mental e outros liberaram um tipo de perfume venenoso e mortal. Afinal, as ruínas do Sagrado Roxo eram extremamente antigas, então havia muitas bestas exóticas. No quinto dia, o grupo teve suas primeiras baixas. A anciã Shui Yun tentava cobrir e curar o resto de seu grupo, pode-se dizer que ela estava totalmente exausta. As emboscadas e táticas de Zhao Feng eram extremamente astutas. Ele sempre apontou para os membros mais fracos do grupo, em vez da anciã Shui Yun. A atitude e a força da anciã Shui Yun eram impenetráveis. Para estes pontos, Zhao Feng teve que admirá-la. No entanto, ele sempre atacou viçando os pontos fracos do grupo, significando que a anciã Shui Yun não conseguia se concentrar em curar a si mesma, muito menos contra atacar Zhao Feng. Com o passar do tempo, as baixas do grupo quase que aconteciam diariamente. No final, até mesmo o óleo dos céus facilmente os emboscaria de vez em quando, enquanto eles lutavam. Chama ocular de vento e relâmpago, corte penetrante do óleo azul, cidade labirinto ilusório, usando estes ataques através do óleo dos céus, Zhao Feng forçou o grupo ao desespero. Até o décimo dia, os membros do grupo das três facções morreram um por um, até que finalmente restasse apenas a anciã Shui Yun, Heian Yu e mais um do meio passo do reino núcleo da origem. Dos quase vinte membros originais, apenas três sobrarão. Este Zhao Feng, ele está apenas brincando conosco. Heian Yu e companhia sofreram muito com isso. Quase não tiveram um bom tempo de descanso e sempre tiveram que manter a guarda alta. Dos três restantes, a anciã Shui Yun tinha apenas recuperado 50% de sua força, já Heian Yu e o outro não estavam muito melhor que ela. No mundo exterior, na montanha gigantesca. As expressões dos três reis do reino vazio espiritual começaram a se tornar mais surlins. Se ele tentasse seu melhor, Zhao Feng já teria matado todos eles, mas ele não fez isso. O tom de voz da tia fada Seng Yu era áspero. Não foi difícil perceber que Zhao Feng havia gasto maior parte de seus esforços reparando as três falhas principais. Embora parecesse que a anciã Shui Yun e companhia estavam enfrentando uma grande tortura, isso era apenas Zhao Feng os perturbando em seu tempo livre. Em média, isso acontecia umas duas ou três vezes, mas não consumia muito de Zhao Feng. A tia fada Seng Yu perguntou. Uma, no máximo de duas vezes. Mas se isso continuar, as chances de uma terceira será extremamente baixa. O grão Mestre In Kong suspirou enquanto olhava para a cena na imagem do espelho d'água. Este Zhao Feng tem uma compreensão muito poderosa da situação. Ele não se importou muito com uma vitória momentânea ou aniquilar a equipe da anciã Shui Yun. Seu foco principal era no reparo das falhas principais, enquanto apenas incomodava o anciã Shui Yun e companhia em seu tempo livre para que eles demorassem a se recuperar. Ué! A imagem no espelho d'água começou a ficar instável e embaçada. O que está acontecendo? Por que a imagem ficou embaçada? Os espectadores das três facções exclamaram. Neste momento, o reparo das três falhas principais no espaço das ruínas finalmente começou a mostrar algum progresso. Irmão Zhao Feng, cerca de 60% a 70% da grande falha no misterioso desfiladeiro foi restaurada, enquanto as outras duas já estão em 80% a 90%. Algumas outras falhas um pouco mais óbvias também estão sendo reparadas. A voz de Zhao Liu feiçouou. A razão pela qual a reparação da falha no misterioso desfiladeiro ainda estava em 60% a 70%, era devido ao fato de que havia as mãos de três reis do reino vazio espiritual que a tinham usado para enviar seu grupo aqui, além da luta entre dois soberanos. Portanto, a velocidade de reparação deste local foi bem mais lenta. Parece que o próximo grupo também aparecerá daqui. Zhao Feng fechou os olhos lentamente. Nos últimos dias, embora ele estivesse se recuperando, ele ainda passou algum tempo em compreensão. Depois de tocar a intenção do nível de um soberano, sua compreensão no poder do vento e relâmpago de cor roxo se tornou mais refinada. Além disso, através de seu óleo espiritual de Deus, ele conseguiu capturar os princípios por trás da poderosa técnica de linhagem da anciã Shui Yun, a transformação divina, espírito da água. A transformação divina, espírito da água usa uma linhagem única do atributo água para transformar o corpo sólido do usuário em um estado semilíquido. Esta técnica parece incrível, mas a composição do corpo humano consiste em média de 75% de água. Zhao Feng começou a compreender. Ele havia copiado a teoria por trás da transformação divina, espírito da água da anciã Shui Yun, e agora tudo o que ele precisava fazer era estudá-la, testá-la, para transformá-la em sua própria técnica de linhagem. Como Zhao Feng também possuía uma linhagem do atributo água, seu estudo e compreensão nessa técnica secreta progrediu extremamente rápido. Para manter isso em segredo do mundo exterior, ele se escondeu bem no interior dos galhos da árvore e ao gigante. O tempo voou rapidamente. Já fazia meio mês desde que a anciã Shui Yun e seu grupo entraram nas ruínas. Durante este tempo, Zhao Feng havia compreendido 20% do poder do vento e relâmpago de cor roxo, e seu nível de energia mental começou a gradualmente tocar o reino núcleo da origem. Afinal, ele havia ficado integrado com a árvore e ao gigante por muito tempo, além de lutar muitas vezes contra um soberano. Além do meu cultivo que está se aproximando do ápice do reclorde verdadeiro, meus outros aspectos já não são muito diferentes da de um soberano comum, podendo até mesmo ter vantagem em algumas áreas. Zhao Feng sentiu uma grande melhora em sua própria força. Neste mesmo tempo, seu plano do exército de 100 cadáveres já havia atingido 38%, isto é, 38 cadáveres amaldiçoados haviam sido refinados. Com esse total, a força da grande maris dos cadáveres amaldiçoados aumentaria drasticamente. Neste mesmo dia, um distúrbio no espaço surgiu dentro do misterioso desfiladeiro. Ué! Uma fenda prateada apareceu no centro do desfiladeiro. Zhao Feng, cuidado! O segundo grupo está vindo através dessa fenda espacial. O fragmento da alma do sagrado roxo alertou. Shua! 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 Mais de uma dúzia de pudarussas horas saltaram da fenda. Quem liderava esse grupo era um jovem ligeiramente gordo e preguiçoso, cuja aura havia alcançado o reino núcleo da origem e era muito mais forte do que as dos soberanos comuns. Este era Luciani. O segundo grupo está no centro do desfiladeiro. O segundo grupo está no centro do desfiladeiro. O segundo grupo está no centro do desfiladeiro. O segundo grupo está no centro do desfiladeiro.